Salve, salve galera, tudo bem? Alex aqui na área. Hoje é dia 3 de novembro de 2022, às 3 horas e 1 minutos da tarde. É o horário de Brasília e eu estou gravando esse vídeo para registrar aqui essa história que vai de 2003 até 2009, o início que o governo petista começou a governar no Brasil. E hoje, até esse exato momento, o PT ganhou as eleições, está voltando ao governo a partir do ano que vem, 2023, 20 anos depois. E aí muita gente tem memória fraca, né? E antes que tirem esse vídeo da internet, eu vou gravar aqui para manter guardado isso como registro e, se possível, aí continuar sendo uma voz de lembrança para a população brasileira. Dizer que nessa eleição o PT foi eleito pela minoria, porque a maioria não quis o PT. Então dizer aqui que eu, assim como algumas pessoas que estamos no mesmo pensamento, não concordamos com o sistema eleitoral brasileiro. E esse vídeo aqui é para algum dia pedir aí essa mudança do sistema eleitoral brasileiro, para que seja de uma maneira mais justa, que a maioria vença e não a minoria, como aconteceu nessa eleição e também na eleição que a Dilma foi eleita pelo segundo mandato pela minoria. Então já é a segunda vez que isso acontece no Brasil e nosso país precisa rever isso. Vou gravar aqui, esse vídeo ele vai ter 21 minutos, tá? Vou transmitir aqui esse vídeo. A qualidade não está 100%, mas é um vídeo feito pelo jornalismo da Globo. Vamos lá! Para nós, era a estreia do primeiro metalúrgico eleito presidente do Brasil. Se multiplicaram as invasões este ano. Agora é por hora, não é nem mais por dia. Foram mais de 170. Terras e terrenos. No Davox, em São Paulo, acabou em morte. As queimadas fora de controle. Mudaram a cor das nossas florestas. O verde virou cinza. O colorido vibrante da vida selvagem se apagando. Nunca houve tantos animais e plantas ameaçados de extinção. Ah, os juros. Motivo de discórdia no coração do governo. Juros altos, consumo em queda. A produção desacelerou. E o desemprego cresceu. O Brasil assistiu perplexo a disputa de uma vaga para a garim. Milhares se inscreveram. Tudo para conseguir um lugar. A lista de espera por um emprego. Os juros flutuaram nas alturas. Desagradaram empresários e receberam críticas até dentro do governo. Dava para calcular a quantidade de invasões de terra? Clima quente no campo. Abaixa isso aí, por favor. Outono vermelho. Abril vai ser o mês vermelho. Nós vamos ver isso. Só em abril foram mais de 60 invasões, até fazendas produtivas. Não é só na área rural. Agora é também um abril vermelho, urbano. Sem terra e sem terra. Numa só noite, cinco invasões no centro da metrópole. E aqui eu quero fazer justiça e agradecer o comportamento da imprensa brasileira. Elogios. Mas quem imaginava o que estava para acontecer? Acusações e contradições em Brasília. Pistas concretas sobre saques milionários. As investigações sobre o escândalo do Mensalão. CPI dos Correios. Governo e oposição batem boca sobre depoimentos. O presidente e o PT, protagonistas de um dos maiores escândalos políticos da nossa história. E o discurso mudou. O único legado que eu tenho na minha vida. É vergonha na cara. E os nomes de inocentes que foram manchados pela imprensa do Brasil inteira. E foi assim que conhecemos a imagem do publicitário Marcos Valério. Inconfidências mineiras. De dinheiro? Eram malos. Saíam das contas dele para o PT. E quem atirou a primeira pedra? Da janela? Se via o acusador em reclusão. Afiando a voz. Acordão. Corrupção. Mensalão. Seria refrão, presidente? Mensalão. Que dia mensalão. Que dia mensalão. Salve-se quem puder. Foi um dilúvio. No PT. Alguma coincidência? Dilúvio, o tesoureiro e o cofre do Valério Duto. E genuíno, o presidente do partido. Também saiu. Abalado pelo escândalo dos 200 mil reais na mala e os dólares na cueca. De quem era o dinheiro? Era de José Adalberto. Humilde assessor de José Guimarães. Irmão de José Genuíno. E agora, José? Eu não me envergonho de nada que fiz. E o José mais famoso de todos? Onde foi parado? Primeiro deixou o lugar para a ministra Dilma Rousseff. Dirceu saiu do palácio e voltou para a Câmara. Confiante. Até no duelo do ano. Jamais permitiria compra de voto e pagamento de parlamentares. Jamais. Não é verdade que eu seja o responsável pelo mensalão. No dia seguinte, a cena final. O Congresso caça o ex-homem forte do palácio. Dirceu e Jefferson. Os primeiros da lista. Os primeiros caçados. Transparências no ano político. Qual a imagem do Brasil em 2005? O ano do mensalão. Seria maldição? Vocês não sabem o que é o rucubaca. Visões do Brasil em 2005. Lula lá na França, sendo arguído na Sorbonne. Pergunta do professor. O que enfraquece mais a democracia? A desigualdade ou a corrupção? Por que será que Lula respondeu assim? Não haverá presidente eleito no Haiti que consiga consolidar o processo democrático do Haiti. Brasília amanheceu nesta quinta-feira com um cheiro forte de pizza. A multiplicação e escândalos dividiu o governo. O caseiro abriu o secreto da casa do lar. E o ministro abriu tal extrato secreto? Destemperos da política. Eu acho, meu querido companheiro Palocci. Sai Palocci. Entra Mândega. Esta política econômica é a política econômica do presidente Lula. Nós vamos tapar o buraco da sodovia federal. E a receita? Desandou nas estradas? Trata-se de uma sucessão de crateras, traiçoeiras. Se o ilustre passageiro cansar do sacolejo, ele pode ir caminhando, se exercitando. A velocidade é a mesma do outro. Voltando ao ponto de partida neste ano de eleição. O presidente, ainda não candidato, fazendo campanha? Eu não posso deixar de governar o Brasil porque tem eleição. Pode gravar aí. Vai ter mais emprego. Vai ter mais renda. Gravamos, sim, presidente. Ao longo de todo este ano, foi servido um cardápio valhado de promessas. Nós não nascemos para passar fome. E a fome de votos? Que susto. Quase na hora de irmos para a urna, sai mais um caso para lá de apimentado. Um dossiê para fritar o candidato tucano. Por quê? Porque eu estou bastante à frente nas pesquisas aqui em São Paulo. Mas quem se queimou foi o chefe do PT. Caiu o presidente do partido, que também comandava a campanha do presidente. Na lista de suspeitos, petistas e tucanos, companheiros do PT e um assessor de políticos do PSDB. Entregando de bandeja os nomes, lá estava o chefe da máfia das ambulâncias. Mais um prato de denúncias na Polícia Federal. A justiça em banho-maria? Isso está sendo feito, claro. O que ficou entalado mesmo foi o bolão de dinheiro. Mais de um milhão e meio para pagar o famigerado dossiê. Trocando em miúdos. Foi um coquetel de denúncias. Mas, enfim, neste ano, celebramos a democracia. Escolhemos os governadores. Mas ainda esperamos 27 dias para... Quem diria em presidente? Se alguém achar que a campanha presidencial vai para o segundo turno, vai ter que esperar para concorrer em 2010. Fomos, sim, para o segundo turno. E a campanha ferveu. Travar essa corrupção, essa praga da roubalheira. Se eles quiserem discutir corrupção, nós também vamos discutir. Aliás, nós vamos discutir o que eles quiserem. E a maioria absoluta escolheu. Lula lá outra vez. Deixa o homem descansar. Primeiro dia do ano. Segundo mandato do presidente Lula. Abra a marcha. Praça dos três poderes e do povo também. Viva Lula. O Papai Noel dos pobres. Furacão, navalha, cheque mate. Magistrados, políticos, funcionários públicos, no arrastão da Polícia Federal. É um grupo mafioso, interferindo no legislativo, no judiciário, no executivo. No vendaval de suspeitas, senador, governador, até ministro. Na maré dos bingos fora da lei, quantas traições vieram à tona. Primeiro, o furacão do jogo proibido. Depois, a sangria nos cofres públicos. A casa milionária da Bahia era a do chefão, Zuleido Veras. Entrada livre nos ministérios para obras de mentira? Mas o dinheiro era de verdade. Cabeças rolaram na Operação Navalha. Mas ressuscitaram o mensalão. A existência de uma complexa organização criminosa. E financiavam o esquema. No maior dos tribunais, o duelo da justiça. De um lado, os ministros. Do outro, os advogados dos réus. Lista graúda. 40 acusados. E algum marinheiro de primeira viagem? E o principal articulador para o imposto do cheque? O ministro dos Mares Guia, no maremoto da CPMF. Uma onda atrás da outra, conduziu a política este ano. No comando da máquina, o governo foi mais generoso? Cada funcionário que a gente contrata, diz que a gente está inchando a máquina. Mais vagas e quantas foram abertas. Para o bem do público? O inesperado aconteceu bem na festa do PAN. Lula lá na abertura. A gente tem duas orelhas. Uma é para escutar a valha, outra é para escutar o maus. Cerca de 6 mil manifestantes. Afogando mágoas. Salve-se quem puder. No rumo do ano político, quantos protestos. Na rua. Na praça. No campo. E nos hospitais. Médicos do SUS, em greve. Em agonia, a saúde pública. E em banho-maria, a CPMF. E a população é que vai pagar o preço disso. Mas o tempo fechou. Não arranje desculpa para as suas atitudes. Não é boa a excelência que vai editar meu comportamento, senador. Madrugada do dia 13 de dezembro. O imposto do cheque naufragou. Vitória da oposição. No dia 1º de janeiro, não haverá mais CPMF. Queimadas viraram incêndios. Labaredas destruíram nossas matas. Nossos parques. O cinza escuro do chão ficou claro no céu. E no grande sertão, a terra rachada. O gado morto e o homem com sede. Quem conseguiu voar? Centros de controle em pane. Greve da Polícia Federal. Moçor, eu quero ir. Tudo era motivo para atrasos e cancelamentos. Queremos o avião. Crises se alastraram como ventania. Quero prazo, dia e hora, pra gente anunciar ao Brasil que não vai ter mais problema no aeroporto brasileiro. 30 de março, 8 horas da noite. Nenhum avião podia decolar. Nos aeroportos, o inferno para 18 mil passageiros. Motim dos controladores de voo. Caos como nunca se viu. Discussões no Congresso. Duas CPIs investigaram a crise aérea. Muitos responsáveis. Pouco comando. Autoridades foram afastadas. Mas a aviação continuava de pernas para o ar. Mas foi nas estradas brasileiras que os acidentes se multiplicaram no rastro da crise aérea. Quantos imprevistos em 2007? O preço do barril bateu recordes históricos. À beira dos 100 dólares. Quantos acordos? O Brasil vendeu refinarias para o governo da Bolívia. E agora paga mais pelo gás boliviano. Também somos os que mais trabalham no mundo para pagar o fisco. Este ano criaram a Super Receita. E também o Super Simples. Apogados em impostos, sonhamos. Fizemos filos para concorrer a Mega Sena. Para financiar a casa própria. Para não perder a Mega Liquidação. Para comprar carro a perder de vista. E também sofremos. Bebendo leite com soda cáustica e água sanitária. Pagando tarifas bancárias lá no alto. Comprando brinquedos com substâncias tóxicas. Combustível misturado com solvente e água. Até o gás ameaçou faltar. Protestos. Fechamos o ano sentindo na pele o tempo e o vento da democracia. Ganhamos confiança lá fora. Investidores apostando no Brasil do real. Mas de repente o susto. A inflação. Quem diria? Arroz, feijão, carne subindo. Remarcação de preços. E quantos impostos. Afinal de contas, o Brasil não estava imune. Ninguém precisa se endividar mais do que pode. Mas continue comprando o que você precisa. Florestas a perder de vista. Ah, se desce para voltar atrás. Amazônia. Cerrado. Mata Atlântica. Alerta vermelho. Verde virando cinza. Meio ambiente. Nosso eterno dilema? Sai a ministra marina. Entra o ministro Mink. Quantas revoltas. Índios. Sem terra. Invadiram a estrada de ferro Carajás. Garimpeiros. Após a Serra do Sol. E fazendeiros. Voltamos aos velhos tempos. Trabalho escravo. Suas doenças parecem coisa do passado. Febre amarela. Malária. Epidemia de dengue. Mais de 1.200 novos casos. Crianças morrendo. Falta de socorro. Os bebês do Pará tinham acabado de nascer na Santa Casa. Luto. Fartura de gastos com cartão do governo. Viagens, compras, aluguéis de carro. Quantos golpes descobrimos em 2008? Fraude no leite em pó. Fraude nos remédios. Fraude nos combustíveis. Fraude no metrô de São Paulo. Na previdência. No fundo para os municípios. Na polícia tem corrupção? Tem. E na política não tem? No empresariado não tem? No poder judiciário não tem? Em todo o segmento da sociedade tem? Ressuscitaram o mensalão? Notas de euro na cueca, nas meias e na mala. Mais um acusado apanhado em flagrante. Festa dos sindicatos no congresso. Mas barraram as ONGs. Era uma fortuna para entidades filantrópicas. Brasil 2008. Um ano que valeu por quantos? Só de viagens? Lula lá fora. E aqui? Ele exagerou no vocabulário? Ou você diria, meu? FIFO. Investidores chineses. O Brasil em foco no cenário mundial. De repente, a escuridão. Do apagão. Energia de mais ou de menos? Que mistério. Foi o vento? Faxina geral no congresso nacional? Quantas denúncias? Na câmara e no senado. Sombras ou transparências? Funcionários fantasmas. E atos secretos. Diretores e assessores sem concurso, mas com vaga. A farra das passagens aéreas. Viagens particulares. Horas extras. Verbas indenizatórias. Mordomias. O fiscal da câmara tinha um castelo. E deu de presente para os filhos? Falei com o vovô, né? Parentes na linha. Quantas gravações comprometedoras. Já falei com a Gaciel. O cartão vermelho. Escândalos em avalanche nos plenários. Física do Senado. Vossa Excelência, eu largou o colo. Tchau, tchau. Mas assumi. Intriga nos gabinetes. E as CPIs? Naufragaram? E os novos prefeitos? As voltas com velhas denúncias. Propinas milionárias. Caixa 2. Dinheiro na meia. Dinheiro na cueca. Tudo gravado. O prefeito com a creche. O governador com o panetone. Mensalão do DEM. Mensalão do Tucano. E os caras pintadas pedindo impeachment. O protesto dos estudantes indignados sacudiu o Brasil. Corrupção. Repressão. Voamos do futuro para o passado. O provão em recuperação. Enem adiado. E na floresta? Sem lei nem documento. Toras enchendo caminhões. Fúria no campo. O MST destruiu fazendas. E plantações. Brasil. Um gigante com quantas medidas. Na balança do ano pré-eleitoral. A campanha começou. Mas já foi dada a largada para 2010. Dilma, Marina e Serra. Quem vai chegar lá? É isso aí. Esse é o retrato do Brasil. Nesses anos que iniciaram o PT. Orar a Deus. Para que isso não volte. E que Deus tenha misericórdia do Brasil. Da nossa nação. Da igreja brasileira. E das famílias. Beijo no coração. Deus abençoe. Beijo no coração.